emissoras do rádio Olá, tudo bem com você? Aqui é Marcelo Segredo, coaching financeiro especializado em gestão de crise financeira e também em investimentos. Estou passando aqui para te dar um recado especial e também para te mostrar os resultados de uma carteira de investimentos que eu montei em janeiro desse ano e que vem tendo assim uma rentabilidade muito bacana, sem tomar sustos, hein? Porque todo mundo que investe dinheiro quer que a grana renda muito, só que para a grana render muito você tem que investir em ações de empresa e investir em ações de empresa existe que você tenha estômago, sangue frio, que você não tenha ansiedade. Como que é você investindo? Você gosta de correr riscos? Eu acredito que você seja como eu, que não gosta de correr riscos. Então, eu vou compartilhar aqui com você os resultados dessa carteira de investimento que eu inventei e te fazer um convite para um curso que a gente está começando hoje pelo canal do YouTube, eu e o Marcelo Moreta. São mais de 10 horas de aula sobre gestão financeira e investimentos e lá no final desse curso eu vou estar ensinando para você, eu vou estar abrindo para você como é essa minha carteira de investimentos, ok? Onde eu coloquei, como eu coloquei, enfim, vou te dar dicas de como você pode montar uma carteira de investimento fazendo escolhas que não vão colocar você em risco, ok? Para você fazer esse curso que já está liberado, a aula número 1, basta que você seja membro diamante aqui do canal do Marcelo Segredo. Você entra lá, clica no Seja Membro, escolhe a opção Membro Diamante, você vai pagar lá R$ 39,99 por mês, ok? E aí você vai ter acesso a essas aulas, a aula 1 já está liberada, na semana que vem vamos liberar a aula 2, enfim, salvo engano, são um total aí de 15 a 18 aulas, ok? Fora isso, uma vez por mês vai ter uma live comigo e com o Marcelo Moreta tirando todas as suas dúvidas. Marcelo, não entendi a aula. Vai ter live para a gente tirar as dúvidas. Essas lives serão exclusivas, fechadas para os membros do Grupo Diamante, ok? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para você os resultados, olha só. Isso aqui é uma conta que eu tenho na corretora no Invest, não sou o garoto propaganda dela. Então essa linha, essa cor azul aqui, roxa, é a minha carteira de investimento, ok? E agora eu vou colocar aqui a rentabilidade do índice Bovespa para você, olha só. Então vamos lá, observe aqui, nessa cor bege, marronzinha aqui, é quanto rendeu o índice Bovespa, e aqui a minha carteira que começou no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, ok? Então vamos lá, como você vai ver, ó, começou, essa minha carteira começou negativa, enquanto o índice Bovespa estava menos 2%, minha carteira estava menos 1%, ok? E aí foi, mês de janeiro, vamos ver quanto que nós fechamos aqui o mês de janeiro, vamos lá, ó. Dia 28, dia 31 de janeiro, o índice Bovespa fechou em 7,72% positivo e a minha carteira em 5,9%. Gente, 5,9% de rentabilidade, ok? Não está bom para você? Sem ficar assustado? Sem ficar arruindo as unhas? Uma mesclagem de investimentos? Fala a verdade, está bom ou não está? Qual o banco que te paga 6% de rentabilidade? Qual o investimento bancário que te paga isso? Nenhum, né? Mas Marcelo, a sua carteira rendeu menos que o índice Bovespa, por que você está tão contente? O Bovespa rendeu 7,72%, a sua carteira foi 5,9% e você está aí todo sorridente? É claro que eu estou sorridente, porque é um investimento com risco muito reduzido que eu fiz, eu montei uma carteira com risco muito reduzido, ok? Vamos seguir aqui, mês de fevereiro, ó. Vamos seguir para o final de fevereiro, opa, passei aqui. Finalzinho de fevereiro, o gráfico mostra aqui, o último foi dia 25 do 2, ó. O índice Bovespa rendeu 8,68% e a minha carteira 6,23%. Está bom ou não está? Fala a verdade, fala a verdade. Vamos lá, mês de março, vamos ver como que eu fechei o mês de março. Minha carteira é essa linha azul aqui, hein, pessoal? É a linha azul, olha lá. Último dia de março, Bovespa rendeu 15,27% e a carteira de investimento no Marcelo Segredo 7,69%. Gente, para mim está excelente, está de bom tamanho e o que eu costumo dizer para todos os meus alunos de coaching, alunos de investimento. Olho grande é sinal de prejuízo na Bolsa de Valores, pode ter certeza disso, tá? Tem que ter cautela, tem que ter estratégia, não pode ter ansiedade, tem que saber investir. Agora, antes de aprender a investir, o que você precisa fazer? Você precisa aprender a fazer a sua gestão financeira. Eu já ensinei aqui no canal que você consegue investir a partir de 30, 37 reais por mês. Tem várias opções de investimento a partir desse valor, só não investe quem não quer. Marcelo, mas é tão pouquinho que eu vou investir, Marcelo. Eu tenho pouco dinheiro para investir. Você acha que vai fazer diferença eu investir 30 e poucos reais por mês, aí 40, 37 reais? Gente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O importante é você dar início. O importante é você começar a investir, ok? E nesse curso que a gente está disponível, eu e o Marcelo Moreta estamos disponibilizando para os membros de amante aqui do nosso canal. A gente vai ensinar tudo desde o começo. Marcelo, não tenho experiência nenhuma com investimento. Esse curso é para você. Marcelo, eu já investi e perdi dinheiro. Esse curso é para você. Marcelo, eu quero montar uma estratégia de investimento. Esse curso é para você. Marcelo, eu não sei montar meu orçamento doméstico. Essas aulas que a gente está disponibilizando são para você, ok? Mais as lives que a gente vai fazer uma vez por mês, com duração média de quase duas horas, é mais do que o suficiente para você sair ao final desse curso pronto para investir, pronto para decolar financeiramente. E hoje, como bônus, olha só. Hoje, dia 5 do 4 às 18h20, eu e o Marcelo Moreta vamos ensinar para você um investimento seguro que tem no mercado hoje, que está pagando sabe quanto de rentabilidade, gente? Até 30% ao ano. Até 30% ao ano. Hoje, às 18h20, nós vamos dar essa aula bônus aí para você, para você aprender como que funciona e abrir um pouco a sua cabeça. Seu dinheiro está na poupança? Você está perdendo dinheiro para a inflação, ok? Então, eu te convido a participar dessa aula bônus hoje, às 18h20. E se você ainda não é membro aqui do nosso canal e quer mudar sua vida financeira, está aí a oportunidade. Basta você se tornar membro diamante para ter acesso à aula número 1, que já está disponível no nosso canal, ok? Eu espero por você hoje, às 18h20. Ah, um recado importante para você. Olha só, você se tornando membro diamante do canal, o que acontece? Não é só você que vai se beneficiar desse curso que a gente vai dar. Você pode convidar pessoas da sua família para assistir essas aulas juntos. Percebe? Então, é um investimento que você faz na família, não é só em você. Pense nas pessoas que você ama. Invista na sua família. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até mais.